Por cima tentou, na cara do gol, ali o Berdá chutou, é gol! Gol! Bernardo empata o jogo em Sarandim! Faz a festa da massa atleticana, Ronaldinho, como sempre fazendo diferença, deixando na cara do gol, e o Bernardo, com todo o seu talento, não desperdiçando a chance, veja de novo! Compartilhe o bolão do Ronaldinho e a posição legal do Bernardo, na cara do Campestrine, que não teve chance! Bola no barbante, tudo igual na Argentina! Canta alto, galo forte e vingador, um a um! Arsenal e Atlético Mineiro! Vamos ao thôi, ao passo a passo! Não é mesmo! 우리는 crianças onde já estão! Vamos ao passo a passo a passo! Ou você precisa fazer um trabalho com os�jigos de shortами! Senhoras vezes você отв mergingas! Então, vamos lá!